Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputados, Há poucos dias atrás, o Congresso Nacional deu uma resposta de grande responsabilidade com relação ao aumento solicitado pelo então Presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Ravandosch. De que os Estados falidos, o Governo Federal também em estado de falência, não dando aumento a nenhum funcionário público, nem aos direitos que tem tanto o Governo Federal quanto o Estado, mas dando um aumento para a Justiça de um modo geral. E daí se chegou a uma conclusão de que nem o Governo Federal, nem os Estados tinham condições de dar qualquer aumento para uma classe, em detrimento de todas as outras classes que fazem parte do contexto nacional. Foi então esfriada a PEC, o projeto de lei, perdão, que dava direito a um aumento que nós não discutimos, todo mundo está precisando de aumento, ninguém aguenta mais com a vida do jeito que está, ninguém aguenta com os juros de ajotagem oficializada dos bancos, cartão de crédito e cheque especial. Agora surge a grande novidade no cenário nacional, uma nova PEC da ilustre senadora Grace Hoffman, em que desvincula o Governo, a Justiça Federal, ou a Justiça do Supremo Tribunal de Justiça, do STJ, desvincula totalmente da Justiça dos Estados, para poder, naturalmente, alcançar ou manter compromissos que existem, não sei de quem, com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, para que, dando aumento lá, não chegue até aqui e nem aos demais Estados, fazendo com que as justiças dos Estados sejam consideradas como justiças de segunda classe. E haja visto que mais de 80% das ações e do trabalho na Justiça são praticadas pelas Justiças Estaduais e pelos eventuários da própria Justiça. Isso é um absurdo, uma loucura, que nós queremos aqui protestar e conclamar ao Congresso Nacional para esfriar essa PEC também, porque não se pode criar aqui um juízo de valor para uma classe em detrimento de outros. Então, as justiças dos Estados, nesse caso, não têm o mesmo direito que a Justiça Federal. E se não há recurso para ninguém, por que que se cria condições para acordos que não são acordos morais e nem de respeito à dignidade de um governo sério? Eu ouço a V. Exª. Eu quero parabenizar a V. Exª, porque eu acho, eu entendo, tenho certeza que essa PEC é imoral. Imoral por quê? Está querendo agradar os ministros do Supremo porque os processos dessa quadrilha toda estão no Supremo. Mas ela esquece que ela não pode criar duas categorias dentro de uma mesma categoria. Todos trabalham e todos têm direito ao mesmo reajuste. Então, eu parabenizo a V. Exª, que teve coragem, porque nos Estados tem homens de bem e mulheres de bem na Justiça. Não podem eles ficar aquém do que recebem os ministros. O direito é para todos. Então, mais uma vez, eu digo que essa PEC é imoral para beneficiar as pessoas que respondem processo no STF e que fazem parte do rol de amizades dessa senadora. Aliás, deputado, uma feliz frase da ex-presidente Dilma Rousseff, quando falou que o presidente do Supremo Tribunal só pensava em dinheiro. Quer dizer, está tudo acontecendo agora. Está tudo acontecendo. Que acordo que houve? Qual foi o acordo que houve com o Sr. Ricardo Lewandowski? Isso é que deixa uma interrogação. Graças a Deus, ele não é mais o presidente supremo. Hoje tem lá uma presidente cuja honra e honorabilidade é sempre discutida em alto nível e o seu discurso de posse deu um chega para lá nos privilégios e nas discriminações. Então, esse registro que nós fazemos aqui, deputado Eucarió, agradeço a sua parte e vossa excelência, é para dizer que nós estamos solidários com a Justiça do Espírito Santo, com a Justiça dos Estados, que querem, através de uma PEC imoral, completamente imoral, fazer com que a Justiça dos Estados e os funcionários da Justiça sejam considerados de segunda classe.